Ano novo, mas algumas coisas nunca mudam. Show me the money! What I call them? Fun Cup Cup! Olá, fãs da Sétima Árvita, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Silves e estamos aqui no primeiro vídeo de 2023. Espero que todos tenham passado aí uma ótima virada, que tenha sido um grande dia, um grande feriado. Mas agora nós retomamos aqui para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Pois é, ninguém aproveita bem o período de festas que nem o James Cameron, porque acompanhando esses últimos dias, pelo feriado, pelo Natal, pelo Ano Novo, o Avatar, o Caminho da Água, continua tendo um ótimo desempenho, o que coloca ele novamente na primeira posição do Top 10 de bilheteria dos Estados Unidos pela terceira semana consecutiva. O filme do James Cameron trouxe um valor impressionante de R$ 66,84 milhões no último final de semana. É um valor que tem um acréscimo em relação ao anterior, ao invés de uma queda, e coloca o Caminho da Água como o terceiro melhor terceiro final de semana de uma estreia dos Estados Unidos. Calma lá, né? O primeiro lugar fica aí com o Star Wars, o Despertar da Força, que teve um terceiro final de semana de R$ 90 milhões, e o primeiro Avatar, que teve um de R$ 68 milhões. Então foi muito perto aí para o Caminho da Água não superar o primeiro. O total do filme nos Estados Unidos é de R$ 440 milhões, e atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o filme tem no mundo inteiro R$ 1,397,000,000,000 de dólares. Isso agora, porque esse número deve subir a qualquer momento, o filme vai chegar na marca de R$ 1,4 bilhões ainda hoje, e deve superar o valor de Top Gun Maverick amanhã, e as estimativas são de um próximo final de semana, de talvez R$ 1,8 bilhão. O que esse filme está fazendo de dinheiro não é brincadeira. Inclusive, está meio que praticamente confirmado que o filme vai chegar na marca de R$ 2,4 bilhões, algo que eu não esperava que fosse possível, então agora acho que a questão não é se o Avatar vai conseguir ou não os R$ 2 bilhões, mas se ele consegue correr um pouco mais para superar os R$ 2,2 bilhões de Titanic do próprio James Cameron. O que seria complicado até, considerando que o próprio Titanic vai ter um relançamento em fevereiro, né? Mas eu pergunto para vocês, será que Avatar, O Caminho da Água, tem fôlego para superar o primeiro filme? Lembrando que o primeiro Avatar atualmente tem R$ 2,9 bilhões, mas o número no lançamento original dele foi de R$ 2,7 bilhões. Acho que nada é impossível com o James Cameron. Inclusive, uma atualização sobre aquela polêmica do quanto o filme tem que fazer para se pagar, James Cameron, numa entrevista recente para a mídia chinesa, disse que ele estava meio impreciso quando ele falou que o filme precisava de R$ 2 bilhões para se pagar. Ele disse que, na verdade, o filme tem que se tornar algo em torno do décimo maior filme de todos os tempos para conseguir gerar lucro. O que colocaria ele mais ou menos na casa de R$ 1,4 ou R$ 1,5 bilhões. Então, dá para dizer que O Caminho da Água vai se pagar essa semana e acho que a gente vai ter bem garantido aí Avatar 4 e 5. Em segundo lugar, nós temos Gato de Botas, o último pedido da DreamWorks Pictures. O filme aí trouxe R$ 16,3 milhões no final de semana, juntando para R$ 66,1 milhões nos Estados Unidos e R$ 134,9 milhões no mundo inteiro. Gato de Botas meio que está sendo alternativa para Avatar e o filme está recebendo ótimos elogios, muitas críticas positivas. Ele já está em cartaz aqui no Brasil, talvez eu assista, não tenho certeza, mas que interessante, quem podia esperar que uma continuação tardia de 11 anos de Gato de Botas, spin-off de Shrek, poderia fazer tanto sucesso. Em terceiro lugar, nós temos aí uma ressurgência de Pantera Negra, o Acana para Sempre. O filme estava na quinta posição na semana passada, mas agora ele está aí de novo no top 3, trazendo R$ 4,8 milhões no final de semana, para um total de R$ 439 milhões nos Estados Unidos e R$ 820 milhões no mundo inteiro. A corrida do filme pelos cinemas está chegando ao fim, já que a Disney anunciou que o filme chega no catálogo do Disney Plus em 20 de janeiro desse ano. Em quarto lugar, nós temos I Wanna Dance With Somebody, a história de Whitney Houston, filme aí da Sony que está tendo um probleminha para se manter, para conseguir se pagar. trouxe R$ 4,3 milhões nesse final de semana, para um total de R$ 16 milhões nos Estados Unidos e R$ 29 milhões no mundo inteiro. Considerando que o filme teve um orçamento de R$ 45 milhões, está no vermelho ainda, está no negativo, eu não sei quanto mais tempo esse filme vai conseguir se manter, sem gerar prejuízo, ele vai estrear aqui no Brasil no dia 12 de janeiro, junto com os Fabermans do Steven Spielberg. E em quinto lugar, nós temos aí a bomba que está sendo Babilônia do Damien Chazelle para a Paramount Pictures. O filme trouxe mais R$ 2,7 milhões nesse final de semana, para um total de R$ 10,1 milhões nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Esse filme foi muito caro e ele supostamente precisa de um valor de R$ 250 milhões para conseguir se pagar. E pelo andar da carruagem, com só R$ 10 milhões no caixa, eu acho que isso não vai acontecer. E esse flop do Babilônia, inclusive, afetou algumas coisas aqui no Brasil, porque a Paramount agora vai lançar Babilônia em muito menos salas do que originalmente seria lançado. Parece que o circuito vai dar um pouco mais de espaço para o Megan, o terror da Blumhouse da Universal, produzido pelo James Wan. Bom, pessoal, esses são os principais números de bilheteria que eu tenho para trazer para vocês. Vamos ficar de olho aí nessa cruzada inacreditável do Avatar O Caminho da Água nos próximos dias, porque esse filme basicamente faz R$ 100 milhões entre um e dois dias. Então vamos ver no próximo domingo, voltando à programação normal, quanto mais grana o filme do James Cameron vai fazer. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.